Salve, rapaziada do Cardão, tudo certinho com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso querido Forza La Doria. Bom, no vídeo anterior vocês viram que rolou aquela salada de fruta toda, perdemos o nosso modo carreira, daí retornamos o modo carreira, fizemos a mesma história e etc e tal, e recomeçamos o modo carreira e recomeçamos muito bem. Estamos na liderança do campeonato italiano, aqui ó, 26 pontos, 8 vitórias e 2 empates, 1 pontinho à frente, no caso da Roma, 3 pontinhos à frente do Napoli, tá meio embolado o campeonato, a gente não teve muito confronto direto, isso é verdade, tirando a Inter de Milão, que foi o único time que a gente enfrentou, os demais confrontos eram times que, cara, era provável a gente vencer, né, a gente tinha elenco para a vitória, certo? Bom, no vídeo de hoje, vou mostrar pra vocês aqui o que teremos, rapaziada, teremos aqui mais 4 confrontos, né, obviamente, confronto aí contra o Genoa, clássico, tá, clássico, Sampdoria e Genoa, também teremos confronto contra o Palermo, Juventus e Napoli, então hoje a gente vai testar realmente o nosso elenco, se o nosso elenco é capaz de ser campeão italiano ou não, beleza? Então ó, já não esquece, deixa o likezão, fortalece o canal do Carlão aqui, se inscreva, deixa nos comentários suas opiniões, é muito importante pra gente, também vai lá no meu canal, o canal do Paetão, se inscreva, deixa o like, tem bastante conteúdo de UFC, meu Instagram também tá por aí, que você vai ver aqui na tela já, e bora lá que tem muita coisa importante aqui para a nossa querida Sampdoria, beleza? Nosso time tá bem, tá todo mundo bem, não tem muito pra onde correr, né, eu vou avançar aqui, jogo lá na casa da Genoa, que na verdade é o mesmo estádio pros dois clubes, né, é tipo o San Siro e Giuseppe Meazza, né, que é o mesmo estádio pro Milan e a Inter de Milão, aqui a gente vai ter o nosso primeiro clássico na temporada, na verdade no modo carreira, né, porque o Genoa tava na primeira divisão. Obviamente são times que estão em fases diferentes, né, o Milan ganhou e assumiu a liderança provisoriamente, mas o Genoa tá ali na décima, não, na colocação, uma vitória, um empate e oito derrotas, que não é nada bom para o nosso adversário. Vamos ver a análise do oponente? Olha, eles têm um Vitinha, promessa portuguesa lá no ataque, é bom atacante, pelo menos no 24 era um bom atacante. Tá, nos últimos cinco jogos, cinco derrotas a fase do Genoa não é nada boa, quando não tem a posse, concentra jogar atletas perto do meio de campo, o time mantém a organização e um bom posicionamento, sempre evitando espaços entre as linhas. É uma equipe que sempre conserva a estrutura tática e constrói ataque com paciência. Beleza. Então bora lá, rapaziada, vamos para o nosso primeiro jogo, o jogo contra o time do Genoa, o nosso primeiro clássico aqui no modo carreira. Tchau, 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 tchau. Vai começar o jogo, a bola é nossa, vamos enfrentar Balotelli no elenco do dia, Balotelli titular, tá ali, não apareceu no nosso relatório, mas tá aí o homem. Pita o árbitro, começa o jogo, a gente já vem trabalhando com o Benedizac. Do Tutino, recebe, abre a bola aqui o Breno, ele trabalha com o Benedizac no Tutino, faz boa jogada, linda jogada, vai sair na dividida, a bola é do goleiro. Boa jogada aqui, hein? Chegou um pouquinho atrasado o Benedizac, depois ele se apresenta um pouco para o meio, bola aqui no Tutino, ele tem espaço, vai bater para o gol, esse pau no goleiro, Schwab, acho que assim se fala. Se a gente não consegue chegar dentro da área, bate de fora, pancada do Tutino, a nossa frente, boa bola no Brenner, Brenner vai bater, chapar, pela bola, passe para fora, bem na velocidade, aqui o nosso ponta, achou o passe por dentro, no Brenner, Brenner, boa bola no Tutino, artilheiro do campeonato, boa bola no Benedizac, que bateu para fora, quando apita o árbitro fino no primeiro tempo, 0x0, clássico é clássico, né rapaziada? A gente definitivamente é superior ao time do Diano, o Diano não está conseguindo atacar, toda bola é bola no Balotelli, então a gente está colocando dobra de marcação no Balotelli, que está sendo fácil de marcar ele, Berezinski consegue, se ele não consegue vira vem e ajuda, Panac também está indo muito bem, defensivamente a gente está extremamente sólido, os números mostram isso, 5 finalizações contra 1, a gente tem 71% de posse de bola, então assim, a gente está amassando os caras, realmente só falta aquele toque a mais na hora da finalização, um pouquinho mais de capricho, a gente vai conseguir abrir esse placar, tocou no meio, bola fraca, boa recuperação no Tutino, Benetizac, colocou no Brenner, Brenner puxou para a perna ruim dele, calma, a gente faz a triangulação, boa bola no Tutino, bateu para o gol, defendeu o goleiro, agora sim, a gente colocou o nosso estilo de jogo, em prática, olha o Iepis, aqui a briga, boa, o Iepis ganhou, deu medo do Iepis se machucar, a gente procura aqui, boa bola no Benetizac, achou no Tutino, vai para a batida, a bola passa e vai embora, quase, quase, a gente abre o placar, estamos pressionando, e aqui ganha Beresinski de novo, coloca no Brenner essa bola, Brenner vem, sai bem na marcação, achou, vamos Beresinski, pedalou, puxou para a direita, boa jogada, vai para a batida, em cima do goleiro, não, Benetizac, boa bola no Vieira, tentou bater, a bola fica em cima da marcação, e vai acabar o jogo, quando apita o árbitro, zero a zero, e sair para o time do Geno, é uma vitória, uma goleada para eles, foi um atropelo nosso, ofensivamente, os caras não jogaram, literalmente não jogaram, olha aqui, vamos ver estatísticas, 65% de bola, 12 finalizações, contra uma dos caras, 12, prisão no passe foi bom, divididas também foi boa, desempenho, Brenner melhor em campo, Tutino, Feiben, Benetizac, a gente tirou, a gente não pode reclamar, que a gente não criou, só a bola não entrou, porque a gente finalizou muito, aqui nesse jogo, temos aqui já a premiação, de bola de ouro, nosso querido, Alan ganhou a bola de ouro, em 2025, olha a bola de ouro, já polemizando, aqui no nosso elenco, está tudo certo, embolou tudo de vez, apenas um pontinho, a frente de Napoli e Milan, vai ser, esse vídeo vai ter, muita decisão, por exemplo, a Juventus pode chegar, o Napoli pode chegar, tem confronto direto, aí com os dois, o que eu vou fazer aqui, eu vou avançar né rapaziada, não tem o que se fazer, vamos enfrentar o Palermo, time que foi campeão, da última temporada né, da série B, já vai ver o time deles, vem de três derrotas, uma vitória e um empate, eles não mexeram muito no time né, o Hanok, talvez eu acho que não estava, mas é praticamente, a mesma base, joga também no base equilibrado, marcação baixa, mais um jogo, a gente vai ter pós de bola, conserva estrutura tática, mesma coisa, que o time do Geno, beleza? Eu estou pela volta do Zurkovski, aqui, para ser bem sincero, porque o Zurkovski é bem importante para a gente, temos três jogadores convocados, para as suas seleções, Kuertas, Benedzak e Panak, beleza? Bom, próximo jogo aí, contra o time do Palermo, o time que está no meio da tabela, vamos avançar aqui, não vou mexer em nada, o time está totalmente descansado aqui né, talvez eu coloque o Palácios, para jogar, no lugar do Benedzak, mas, agora não né, porque os dois estão, estão indo bem né, no caso, o Benedzak é um cara muito finalizador, vamos lá então, bora para o jogo, jogo contra o time, do Palermo, não vou mexer em nada, no time estrutura essa, bora para cima rapaziada. Bora lá, vai começar o jogo, jogo contra o time do Palermo, apita o árbitro, está valendo, rola a bola aí, o time do Palermo, já vem trabalhando aí, com o Land, trabalha bem, boa a bola no Akizamiro, é agora, temos a chance, Akizamiro fez boa jogada, vai para a batida, para fora, boa jogada do time, a gente já vem construindo, algo bem consistente, vem aqui, boa time, é isso, olha a jogada, bola no Brenner, Brenner vai para o chute, caiu no pé do Akizamiro, vai para a batida, espalma o goleiro, caiu no pé do Valeri, Valeri está em cima, bateu com a direita, vem Hanok de novo, camisa 10, conduz, Di Francesco, pisa, acho o passe mais atrás, achou bem, aqui olha o perigo, ah meu goleiro, você não pode tomar esse gol, não pode tomar esse gol, meu goleiro, a bola foi no teu canto, como é que você abre o canto na hora do chute, aí não, o cara conseguiu entrar na área, achou o passe, pô, no teu canto não, meu goleiro, se fosse do outro, até ok, mas, putz, gol do centroavante dos caras, nossa, boa panac, quando apita o árbitro, fim do primeiro tempo, 1x0 para o time do Palermo, torcida dá aquela vaiada, com o merecimento, a gente não está construindo o suficiente, o jogo está um pouco mais equilibrado do que o último, eu acho que vou fazer uma loucura aqui, rapaziada, vou tirar o Brenner, apesar de eu estar gostando do Brenner, vou inverter aqui, coloco o Brenner Zag na frente, o Brenner sai e vai entrar o Palacios, vamos ver, ah, puxou o espaço, é sempre esse lado, está dificultando, bateu agora, meu goleiro veio na bola, né, cordou, né, goleiro, a Nokia, cruzamento perigoso, que aqui sobe na trave, meu Deus, que pressão dos caras, Vieira, dá uma cavada aqui, vem puxando, marcação, que isso, o cara tem uma perna elástica, boa Ruertas, boa Ruertas, recupera, Ruertas, coloca Tutino no jogo, Tutino vem vindo, saiu do primeiro, a jogada é boa, Tutino bateu, o goleiro Gomes faz a defesa, vem, cruzamento, bola na área, subiu o Stannis, espalmou o goleiro na primeira bola do garoto, os caras comemoram como se fosse uma defesa de pênalti, né, bicho? Nossa, essa bola ia muito no ângulo, ia muito no ângulo, achou Tutino, Tutino vem, Tutino tá bom, tá valendo tudo isso, a bola é nossa, Palacios achou, Benetzaki, vamos time, não é hoje que a gente será derrotado, não será hoje, na última bola do jogo, graças a Deus, Benetzaki faz o gol, na raça, Palacios achou o passe, na frente do goleiro, encheu o pé, um a um, tudo igual, rapaz, pra acabar o jogo, apita o árbitro, fim de partida, assim, era para termos vencido, né, porém, devido como foi o jogo, esse outro empate, tá de bom tamanho, né, Benetzaki salvou a gente, mas é isso, cara, é, o time do Palermo achou aquele golzinho, e depois se fechou, jogaram com o regulamento embaixo do braço, só que a bola pune, às vezes o cara só quer defender, não consegue, né, os números estão aí, a gente, eles tiveram mais posse de bola, só que a gente teve mais ofensividade, ganhamos mais divididas, desempenho, obviamente, Benetzaki melhor em campo, Panac, muito bem, Vieira, Kizamiro, Tutino, pessoal aí, são os destaques da nossa partida, vamos avançar, que agora tem duas pedreiras para a gente, bom, meus queridos, aí a gente perde a liderança, né, o Napoli venceu e nos passou, tá faltando um pouquinho mais de ofensividade do nosso lado, concordo, mas ainda estamos entregando um bom futebol, não, bom futebol não, vamos ser justos, né, mas ainda não perdemos, é isso que eu quis dizer, oito vitórias, quatro empates, esses quatro pontos, né, que a gente perdeu dos últimos dois jogos, que foram dois empates, vai fazer falta, mas tá tudo bem, a gente tá na briga, a gente tá no bolo, obviamente a gente vai oscilar um pouco, né, conforme vai acontecendo o campeonato, mas quanto menos pontos a gente perder, melhor, né, rapaziada, vamos avançar aí, vamos pro próximo jogo, e aí agora começam a vir as pedreiras, né, vamos pro próximo jogo, então, próximo jogo aí contra Juventus, Juventus que não tá no seu auge, mas é um baita time, né, com Vlahovic, Locatelli, Timotiuia, tem mais Faglioli, Fadioli, na verdade, tem um Antônio, zagueiro promessa de Portugal, tem o brasileiro Danilo, Nuno Mendes, Douglas Luiz, Rovela, Ildis, já vou logo dizendo, Douglas Luiz vai ser titular, quer ver? Mas é um baita time esse aqui da Juventus, quando tem posse de bola, busca concentrar atletas no meio de campo, ok, maior qualidade dos jogadores é o ataque Paciência, tá, outro time joga na base da Paciência, fechou, bom, vamos lá então, tem muito pra onde correr, né, próximo jogo aí contra o time da Juventus, rapaziada, bora lá, vai começar lá a pelota, rola a bola aí o time da Juventus, vem o Copa Miner já ali com ela, acho, volta a bola pro Copa Miner, ó, falei que o Douglas Luiz ia ser titular, Rostich, já vem na velocidade, Vieira já vem em cima, aperta aqui, Rostich fica com ela, olha o chute pra fora, tranquilo, de boa, de boa, tava na marcação, ó, eles vêm fechando a casinha ali, ó o Berenczak livre, Berenczak vem com ela, tá livre pro chute, no travessão, que pancada do Berenczak, rapaziada, que pancada, hein, o goleiro foi só no golpe, o Berenczak, vai de novo, vai pro chute, olha que essa bola vai acabar entrando, se deixar, eu vou bater, hein, ele segura, Nuno Mendes tá na marcação, ó a bola aqui no Brenner, ó a bola do Brenner, bateu o Antônio Silva, acho que é Antônio Silva o nome dele, né, desvia, diz que tá bem demais, boa bola, boa bola, vai, vai tu, Berenczak, vai tu, Berenczak, boa bola no Tuchino, é ele, o goleiro vai pra batida, Perim faz boa defesa, Nuno Mendes, De Paoli, tá na cobertura, Nuno Mendes é rápido, Português volta o passe mais atrás, olha o perigo, meu goleiro, agora você foi bem, meu goleiro, mas daí também não pode errar o passe, né, Berenczak, não abre o meio pro Kostit, boa, meu goleiro, Kostit é o que tava no Fenerbahçe, né, Valéria briga, fica com ela, boa Valéria, isso aí garoto, só não perde pro Vlahovic, não Valéria, vem aqui, Timothee, é perigo, pô Valéria, não pode perder essa bola, aí é pedir pra tomar gol, né, pô, pior que a gente tá jogando bem, cara, pressionando os cara lá, chutando, finalizando, bala na trave, aí, Felipe Kostit faz um a zero pro time da Juventus, vamos lá, dá pita ao árbitro, fim do primeiro tempo, caramba, fazer o que? O cara fez o golzinho dele, mas tem mais 45 minutos, a gente não tá jogando mal não, pô, ó, cinco finalizações pra cada lado, um jogo bem equilibrado, o time da Juve esperou, parece que a gente um pouco jogar mais, a gente finalizou, a gente pressionou um pouquinho ali, mas depois eles conseguiram equalizar o jogo, né, e também mostrar o futebol deles, do nosso lado faltou só fazer o gol, porque a gente não tá jogando mal não, a gente tá jogando bem, cara, hum, recuperou bem, achou o passe aqui pra Vlahovic, faz a triangulação, perigo, aí, ó, o Miners, bateu mal, bateu pra fora, ah, era pro Zurkovski correr, não correu, vai daí Zurkovski, bateu pro Gums, palma o goleiro Borini, Perin, desculpa, Borini, goleiro é o Perin, rapaz, vem o time da Juventus, perigo, Cup Miners, olha o chute, bom, 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 vai embora na área, tira, De Paoli, não conseguiu chegar aqui, não, fecha o meio, time, que isso, cara, aí não, pô, abriu o meio assim pro Vlahovic, e pedi pra tomar gol, velho, ó, ó o meio, ó todo mundo saindo, ninguém fecha o meio, ô Vieira, cê é esse cara, velho, cê é o primeiro volante, cê tem que tá ali, pô, boa, Paoli, lapita o árbitro, fim de jogo, time da Juventus é melhor, verdade é essa, foi bem melhor o time da Juventus, perdemos aí o confronto, primeiro confronto direto, primeira derrota no campeonato, a gente sabia que ainda bem que veio pra um grande time, não perdemos, sei lá, pro Palermo da vida, ou pro Genoa que é o nosso arquirrival, aqui estatísticas, 50% de bola pra cada um, 8 finalizações da Juventus, 6 pra gente, apenas uma no segundo tempo, desempenho, Venedzac foi o melhor por conta dos chutes, Panac foi bem, pro Tuttino, bem mais ou menos, Tuttino tá sendo pouco acionado, tá sendo mais marcado, tá sendo mais visado, falei no vídeo anterior sobre isso, Berezinski e De Paoli também, tão aí, vamos avançar, caraca, a gente teve uma derrota apenas, já caímos pra quinto, vocês verem o quão embolado tá isso aqui, e a gente já tem outro confronto direto, que é contra o Napoli, digamos que a gente vence, a gente pode voltar pro bolo, né, ou embolar ainda mais, porque daí, nossa senhora, a gente pode fazer 31, e encostar na Inter de Milão, né, Juventus também chega ali a 25, compliquei, Tedi rapaziada, não tá fácil, a gente precisa começar a fazer gol de volta, não tá, nada fácil a nossa vida, temos mensagem do nosso Zurbukovs, que tá agradecendo, né, ter voltado aí, falar que ele precisa de mais tempo pra tá 100%, o Arrovic entrou na seleção da rodada, hein, safado, sem vergonha, temos aí o jogo contra o Napoli, bom, isso, enfrentando os gigantes, né, isso mostra que o nosso time tá um degrauzinho abaixo ainda, né, que a gente deu uma oscilada, a gente precisa de, talvez, mexer uma coisa ou outra, quem sabe mexer aqui agora, né, o Iepis deve tá pedindo pra jogar, vou dar uma moral pra ele, acho que o Iepis merece, segundo o gol da Juventus, foi uma falha ali do Vieira, já vão vir aqui pro jogo contra o Napoli, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar o Iepis aqui pra jogar, dar essa moral pra ele, ele é bom jogar, também vou colocar o Giordano aqui, que ele é um pouco mais rápido, o Huertas não tá jogando tudo isso não, tá, eu vou colocar o Palacios aqui, só pra ver o que acontece, pra ver como é que a gente trabalha, aqui nesse caso, tô pensando em colocar o meu Lentzen, porque o meu Lentzen tem, é mais defensivo, o Berezinski é mais ágil, sim, né, tem ali 75 de ritmo, que é bom, só que o meu Lentzen tem mais defesa e mais físico, então acho que pode ser interessante a gente trabalhar aí com o meu Lentzen, pra ver como que ele se comporta, né, dar a chance pra ele, vamos lá, jogo de confronto direto, precisamos vencer aqui o time do Napoli, jogo em casa, jogo em casa, quem sabe no último vídeo, a gente não termina esse vídeo lá em cima, vencendo, né rapaziada, bora lá então, jogo contra o time do Napoli, deixa o like, vamos lá, vai começar o jogo, o árbitro tá valendo, esse jogo com chuva, já não gosto, tem trabalhado no time do Napoli com o Victor Ozeme, Rolorsuncho, ai meu Deus do céu, já achei que ia tomar gol aqui já, a bola era no Tutino, ainda bem que mudei o direcional, passa meu filho, passa meu filho, eu tenho que passar alguém, isso, passa, isso, passa, vai pro chute, bateu pro gol, na trave, vem chegando, o Mario Rui, põe aqui no Barateli, boa Silvestre, spawnou o extremo, mas tá bom, o importante é não tomar gol, já veio o homem, cuidado com a corrida dele, Ozeme, eu falei, cuidado com a corrida dele, ainda bem que ele chutou de longe, graças a Deus, não dá pita ao árbitro, fim do primeiro tempo, 0x0, tá, um jogo movimentado, o time do Napoli é um pouquinho melhor, a gente vai achando os nossos espaços, só tomar cuidado, com a bola nas costas, que o Ozeme vai passar, a gente tiver a posse de bola, trabalhar um pouquinho melhor, a ultrapassagem, porque o time do Napoli faz muito linha de impedimento, a gente fazer a tabela, e trabalhar melhor ali a passagem, que aí a gente vai encontrar o espaço, a gente tem mais posse de bola, mas eles finalizaram muito mais, mas a mais perigosa foi nossa, deixou o espaço aqui no Horta, pode ficar Panac, pode ficar, cruzamento perigoso, Pô, falei pra ficar Panac, não falei pra subir não, o Giordano tava nela, boa, Kizamiro, boa, é agora, é agora, na corrida, vai passar e vai brigar, brigou, ganhou, vem Tutino, fica com ela, chegou a marcação, perigo, bola vem, volta um pouquinho mais atrás, vamos tentar de fora da área, né, Palacios, vai pra batida, na mão do goleiro, deve ter ido talvez um pouquinho mais, boa, meu Lentz, boa, já colocou no Brenner, Brenner vai no lançamento, no Tutino, é briga no Tutino, é briga no Tutino, e ele ganhou, vamos Tutino, vamos Tutino, bateu, a bola travou, cara, porra, que isso, bicho, não é nossa, aí você tá de brincadeira, último lance do jogo, de novo, nossa, isolou, ou não, cruzamento pra dentro da área, quem aqui briga, aqui acabou, o Napita, o árbitro, fim de jogo, 0x0, é assim, quanto time do Napoli, pensando no confronto direto, empate, tá legal, né, segura o Napoli, a gente não, não se distancia tanto lá do time, do pelotão, né, mas aqui tinha que vencer, se a gente quisesse, liderança, né, mas tá bom, tá bom, estatísticas aí, cinco finalizações, no time do Napoli, duas pra gente, segundo tempo o Napoli não finalizou, a gente teve mais pós de bola, tentativa de passe, precisão, foi até melhor que a deles, divididas, ganhamos aí também, desempenho, Silvestre, melhor em campo, Panac, nossa linha defensiva foi bem boa, as alterações que a gente fez funcionou, Giordano foi bem, Meulentes aí foi bem, todo mundo foi bem, tá, bom, meus queridos, com esse resultado, né, deixa eu voltar aqui pro campeonato, a gente vai pra terceira colocação ainda, se bem que vai ter jogos que vão acontecer, mas, a gente pode ficar na quinta, continuar na quinta colocação, o Napoli assumiu a liderança, mas, a Inter vai jogar, o Milan vai jogar, e a Roma vai jogar, a gente pode voltar pra quinta colocação, ou, a gente pode continuar na terceirinha, aí, depende dos resultados, né, deixa eu ver quais são os outros jogos, é, Atalanta, Inter de Milão, Roma e Milan, é, podemos, ficar na quarta colocação, dependendo do resultado, aí, beleza? Bom, esse vídeo de hoje, é até, eu acho que uma resposta pra galera que tinha comentado, que falou que eu tava ganhando todas, o jogo tava fácil, não sei o que, bom, acho que os vídeos de hoje mostram que, a gente pegou adversários mais fracos, né, então, ficou bem evidente que o nosso time compete, né, agora quando a gente pega os times mais fortes, né, a gente tem bem mais dificuldade, contra os times do nível acima, da prateleira de cima, que é bom, né, mostra que a gente precisa evoluir ainda mais o nosso elenco, provavelmente a gente vai fazer algumas alterações, então, assim, a gente tem que analisar aí as possibilidades de melhorar o nosso elenco, até mesmo, quem sabe, rejuvenescer um pouquinho mais, fechou? Meus queridos, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, por favor, não esqueça de deixar o like, se inscreva no canal, dá aquela força pro Carlão, né, vai lá no meu canal, o canal do Paitão, se inscreve, deixa o like, nos ajude, a gente tá com a nossa metinha, de inscritos, só acho que dá pra ver aqui atrás, né, mais ou menos, e é isso, rapaziada, também tá aqui o meu Instagram, TikTok, tudo mais, tudo arroba Lucas Paitão, eu vou ficando por aqui, forte abraço pra você, até o próximo vídeo, valeu, fui! E aí,